Na bala eu pudei, nem olhei pros picos, mano, eu troquei Seu bom de acertei, nós é mais do que irmão Não posa não Ah, já tô no bagulho, Catiúro É isso aí, então bora, cara ou coroa, mano? É, coroa, que eu guardo uma coroa Vai, caiu, cara, Black, quem começa? Quem começa? É, bate e volta duas vezes, tá? Duas rimas, quatro... Como é que é, como é que é? Bate e volta? Isso Já é o... Quem começa, Black? Boa de começo Boa de começo, então, pai, daqui vai Salve, Blackzinho, saudade, moleque doido Vamos que vamos, hein? Salve, porque ataca, Black responde Soltando a DJ Na moral, Black, tá ligado? Eu acho que você agora se atrasa É a nova mortalidade Eu tô te amassando do conforto da minha casa Mano, deitado na cama, tá ligado? Mano, que o bagulho é sério, é que eu não quero fama O bagulho é muito doido, mano, tá ligado? Ah, que me arremate de fama Você me espancou no conforto da sua casa Porém, eu percebi que sua mente é seu limite Sua mesma agora na mente Você atrasa Desconforto é ouvir o seu compasso no beat Por isso que aqui você nunca me ganha Você falou que eu tô atrasado E eu digo realmente Eu tô atrasado, mas na mente isso é lesado Eu atrasado no horário Tô atrasado mentalmente Cara, fala O que aconteceu com a tua voz, hein? Tá ligado? Que a parada é muito séria Você sabe muito bem Que a rua é nóis Sempre foi Mano, o que que tá acontecendo? Aí Tá ligado? Que o bagulho é muito sério O que é muito louco Se afastar ali de MC Perguntou o que aconteceu com a minha voz Só que na verdade, cara Você não tem conteúdo Se você nunca entendeu É porque o meu grito interior Não serve pra falsos surdos Por isso que eu faço a rima Que é pesada Se você não entende Você não sabe o que ouve Não ouve minha voz É porque eu falo por nóis Talvez entenderia Com as sinfonias de Beethoven Ah Mas eu acho que você ficou fudido Ninguém tá entendendo Nada do que você fala Você engasgou um ovo cozido? Por acaso? Eu te atraso Mano, tá ligado? Que parada é muito séria E tu é raso O bagulho é muito doido E tu parece até a porra do cocô Que acabei de fazer no vaso Realmente Só que você não entende Que sua rima é mentalmente precária Você falou de vaso Mas sua mente é um atraso Então por favor Lava a boca com água sanitária Já que você não rima Por isso que eu Travado e travado Se você não entende Eu tô firmão Não é questão de você Não ter poder de absorção É que muito baixa Seu nível de rima e compreensão Porra, mano Tá ligado? Que a parada é muito séria Você sabe que eu te estouro Tipo meteoro Eu vou lavar minha boca Com água Quando eu te escovar O dente com cloro Mano Porque você tá com um bafo Mano Esse bafo tá tipo um tiro O bagulho é muito sério Eu acho que essa porra Desse bafo É o que mata o coronavírus Na verdade Aqui não tem coronavírus Por isso que eu faço Minha rima é o seguinte Aqui o Black remove No fim você não se envolve Isso é Covid-19 Eu já tô em 2020 Com certeza na rima eu te supero Você falou de cloro Mas você morre é claro E no final dessas contas Eu que dominei o clero Ei How live Holy shit Eita danado Maluco Esse foi foda Esse round E aí família Parabéns aí mano Os dois MC Certo? Bora pra votação mano Já tá valendo hein Tudo online Tá disputado Rapaziadinha Geral que tá aí na live E dentro Corre geral no Twitter E usa a nossa tag lá BDA na bala Fechou? É a tag de hoje BDA na bala E aí família Fala comigo Como que tá a situação Do Covid aí mano Tá precário velho No Rio de Janeiro Na Bahia? Tá sinistro família Máscara e álcool gel O bagulho tá Tá de verdade Aqui a rapaziada Aqui no Rio A rapaziada demorou Pra levar a sério Mas agora tá caindo vários Filho Aí vagabundo Tá feidando agora Mas é isso mano Um a zero Black Terminou comércio Acerto Aí Nada está perdido Menino band Vai que vai Que a batalha Tá na hora Demais Não usei com brincadeira Eu disse que é os outros Mano Presta atenção Te boto na coleira Eu acho que tu tá panguando Bagulho é muito sério Tu sabe Eu não tô brincando Falou de coleira Mas calma que minha ideia Que é muito mais verdadeira Você até falou Que não levou Como brincadeira Tá com furo no neurônio Com meu verso Britadeira Ah Britadeira Tu tá louco Melhor no neurônio Que furo no brioco Ué meu mano Eu acho que tu tá com furo O bagulho é muito sério Acabo com teu futuro Cê não rima nada Só fala merda e desafora E onde eu tiver com furo Garanto Cê tá por fora Por isso que no rima E no fim Você não embrasa Desafora é igual você Nunca vou levar Pra minha casa Ah Levar pra casa Aí meu mano Eu acho que você Se atrasa Aí Mano Eu não infarto Tu tá me convidando Pra me levar Pro teu quarto Qual foi Eu desanimo Se liga só Que agora eu te ensino Por isso que agora O black já segue De pé Não te convido Pro quarto Eu pego o terço Contra os homens De má fé Ah De má fé Eu sou interno Já que fala de fé Eu te convido Pro inferno Aí meu mano Tá ligado Eu sou eterno E tu vai pro inferno Muito obrigado Pela falta de argumento Me convida pro inferno Pena que eu habito Lá há muito tempo Se você não entende Me chame de Antares Eu no inferno E eu no céu Só desvendando Equitares Aí Fala de fé Eu sou moderno Eu pego um terço Leio o quarto Eu te mando Pro quinto dos infernos Aí Isso sim é rima construtiva Eu acho mano Que você não rima E nem incentiva Quem lembra dessa rima Sabe que foi repetido Você me mandou pro quinto E agustou o sexto sentido Por isso que você é fraco Você não entende E não é sétimo Você não é nota dez Porque te espanco Sem acréscimos Aí meu mano Aí Fechou? Não é a última Responde 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 É a última É a última É a última do Bud Ele fica a 10 Aí Aí Pode até ter atrapalhado Eu dou um chute Na tua bunda Não é terceira Não é quarta Eu te ganho Pela segunda Aí meu mano Segunda vez Que eu te ganho Tu bate de frente Comigo E entende O meu tamanho Vale Agora sim Você é louco Velho Puta que pariu Mano Você tá maluco Desculpa aí família Acabei cortando aí Mano Isso daí Acaba atrapalhando Mas mano Botar som aberto aí E é isso aí Bande Desculpa aí Ter te atrapalhado Mano Mas dou o terceiro Certo mano Não fica triste não Paísinho Nada está perdido Certo? Sabe muito Vamos que Vamos mano Que é cara Coroa Black Bande Pouque começa Então É isso É isso Eita Manado Agora vai Quero ver Quero ver Sorta Ei 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 Mano Eu não sou Bud de Pouque jogo Meu pique é de Free Fire Tá ligado No improviso Eu te dou capa no freestyle Me entende mano Puta que pariu Bagulho é muito sério Mano É só capa vermelha e kill Ok Você até falou de capa Mas o Black te desmarca Porque fazendo freestyle É que você perdeu o foco Eu sou ponta de foco E você é ponta de faca Você pode ser a capa Mas não põe lama no copo Ah lama no copo Pra mim Tu é uma anta Eu sou uma fanta de faca Que corta tua garganta Aí meu mano Bagulho é sério de novo Tá repetindo de novo Engasgou com ovo de novo? Você não é uma fanta Rimando Você é uma anta Aqui o Black te espanca Por isso que você é fraco Claro que você não é fanta Hoje você morre no subi Você só ganha Quando na batalha Os fãs tá enchendo o saco Ah Enchendo o saco Bebo traps Eu não sou fanta Veio Black Pode ser Pepsi Ah Qual é meu mano? Tá ligado? Eu tô de marola Queria um MC bom Porque eu não tinha Coca-Cola Pepsi ou Coca-Cola Você morre de overdose Vim da terra da cachaça E pra você a última dose Por isso que não ganha Você não entende Que é F-Shot Você que eu headshot Você é meu último shot Ah É claro mano Essa é minha última dose Eu bebo mais uma E mato esse MC fimose Ah Qual é meu mano? Tu sabe que eu te gasto Tu é feio pra caralho E é por isso que eu me afasto Você é a última dose Só que você não entende nada Sua mente tá em perigo Quando o Black rima é droga Já falei de overdose Ah não Você esqueci que os goles Foram perdidos Ah Gole os perdidos Eu sou assim Agora foi Agora foi Agora foi Agora foi Agora foi Eita Mano Tá tipo assim Por 10 de distância Olha lá Passou Nossa senhora Nooo Eita Tá muito igual O cara tá correndo igual O cara do cabelo Nunca vi isso Batou de novo Não tá topo agora Caralho Mano Que isso Ah não Mentira Cara Mano Tá com dois de diferença Um de diferença Caralho Como assim Cara Agora Agora foi mais longe Agora Será que Ih Não Mas mesmo assim É perto Mano Estacionou Estacionou Muita gente votando Ai meu Deus Muita gente votando Ai meu Deus Eita Por 5 votos É por 5 votos Por 15 votos É que tá muito pequeno Aqui pra mim Não tô conseguindo Ver o retorno Não tô conseguindo Ver o retorno 15 pessoas Meu pai amado Velho Que que é isso Velho Deu black Deu black Deu black 15 pessoas Votadas no black É mais aí mano Quantas pessoas aí 1.108 39 pro black A 1.124 Caralho Fode aí Da hora Muito disputado Brother Muito disputado Alva Tô batendo No seu head É sério mano Os bico Veio arrumar problema Pera Eu vou deixar Essa bitch em casa E vou buscar A peça E vamos resolver Essa cena Piu 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 Obrigado.